Vamos levar com um CS que eu nunca vi na vida. Não faço ideia que há qual estão a fazer pelo servidor. Vou apontar. Não apareceu. Estou jogando em milha. Tem um flash, eu penso. Não vou lá, não vou lá. Eles dão um super counter perfeito. Sempre. Mal a pena. Pode sair o boost, só para mirar embaixo.